O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, participou da cerimônia de reinauguração da Praça Céu, Centro de Artes e Esportes Unificados, que fica no setor Araguaína Sul 2. O local recebeu manutenção da estrutura e teve ampliação dos cursos e atendimentos que são oferecidos de graça à comunidade pelas Secretarias da Assistência Social, Secretaria da Saúde e do Esporte e Cultura. Estamos entregando para vocês essa praça, que fica num complexo muito maior de atendimento à população. Aqui, retornando os impostos para o uso na saúde, na educação, cultura, lazer e assistência social. E vamos zelar para que seja um ambiente para a família, afirmou o prefeito Wagner Rodrigues. O evento teve a participação de moradores, vereadores e representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e secretarias municipais. A programação contou ainda com as apresentações de skate, de patins, de breakdance, balé contemporâneo, rap, jogo de futsal infantil, exposição de quadros e da Banda Marcial da Reciclarte, Escola de Artes de Araguaína. A praça possui uma sede administrativa para as atividades do centro, quadra poliesportiva, pista de skate, biblioteca climatizada e uma sala com isolamento acústico para as aulas de música e apresentações artísticas. As atividades oferecidas no local são gratuitas e atendem principalmente a população dos setores Araguaína Sul e bairros vizinhos, como Raizal, Tereza Hilário Ribeiro, Imaculada Conceição, Morada do Sol, Setor Coimbra, Vila Patrocínio e Jardim das Flores, o que corresponde a mais de 20 mil moradores. Atualmente, estão sendo oferecidas aulas de futsal, breakdance, iniciação teatral, flauta doce, vôlei e inglês, além do curso de bijuteria, grupo de terapia, oficina pedagógica com incentivo à leitura e atendimento social. As aulas gratuitas são direcionadas para crianças, jovens e adultos. Para se inscrever nos cursos, é necessário procurar a administração da Praça Céu, localizada no espaço e apresentar os documentos pessoais e comprovante de endereço. Menores de idade, precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Tereza Hilário Ribeiro, Imaculada Conceição